E agora vamos de faquine for fun. Faquine for fun é aquela linha da faquine mais dia a dia, peças mais simplesinhas, porém peças lindas, peças bem coloridas, bem alegres. É um kit que é composto por 50 peças, da grade do tamanho P ao tamanho 10. Kit então caixa fechada de fábrica, esse foi um dos kits que a gente abriu, que vai exatamente essas peças que está sendo passado no vídeo. Antecipe suas compras, dá tempo ainda de chegar para o Natal. Arrasem aí nas vendas do final de ano. Entre em contato conosco e peça já o seu kit da faquine for fun.